Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um vídeo de abertura de caixa. E desta vez eu compartilho com vocês a abertura da caixa de odorata da campanha 5. Então, bora lá abrir isso aqui e ver o que tem aqui dentro. A caixa veio bem grande, não pedi tanta coisa assim, então vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos lá. Desculpe, balancei aqui. Então, vamos lá ver o que nos reserva. Aqui é o boleto, não veio a nota fiscal. Então, duas sacolinhas presenteáveis. Aqui é o pediu, ganhou. Mande seu pedido na campanha 6 e levem o álcool gel grátis. Isso aqui é para a próxima campanha. Aqui são as novas revistas. Veio o kit da empresa e uma solta. Desta vez eu comprei só uma, não comprei duas. Depois eu estarei gravando o vídeo delas para vocês. Esse daqui foi pedido da campanha passada, que estava disponível e veio agora. Então, esse aqui é um hidratante de cajá e andiroba, da linha Toda Natural, Raízes do Brasil. Esse daqui é um perfuminho que ele estava no soldão de estoque. Ele já é descontinuado da revista. Ele é masculino, mas infantil. Infanto juvenil, aliás. E eu pedi um para conhecer. A tampinha é igual do Portiole, do Kras Kimbrough. Eu pedi para conhecer, porque eu já ouvi falar muito bem desse perfuminho aqui. Aí, depois eu vou estar usando e nos meus vídeos de usado falarei a respeito dele. É o Prayer. É o motivo da caixa grande. Veio o cobertor de microfibra. Eu tinha ganhado uma manta numa campanha anterior. E eu não recebi. Veio na nota fiscal, tudo. Lá no começo da campanha 1 desse ano. Estavam as toalhas de banho, tudo. E a manta não tinha vindo. Aí, agora eu procurei saber, porque muitos receberam aqui na minha região, na campanha passada. E eles me enviaram agora. E para provar que eu não tinha recebido, eu enviei para eles o meu vídeo de abertura de caixa do 1. Ver como que os nossos vídeos, não é só entretenimento, vale muito a pena quando a gente tem que provar alguma coisa. E nesse vídeo, eles viram também que a minha caixa veio rasurada, que veio produto vazado. Então, era o mesmo vídeo. Então, eles viram tudo o que estava ocorrendo. Ó, muito bonita a manta. Um cobertor de microfibra. Muito bom. E por último aqui, o lançamento. O Lira. E eu tinha pedido mais coisas que não veio. Eu não tinha pedido só os três perfumes. Eu não lembro o que é que agora... Agora, como não veio a minha nota fiscal, eu não sei o que veio. Já é a segunda vez que não vem a minha nota fiscal na caixa. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Cartela, amostra, visa, player, manta, sacola, lili. Aqui só fala que os álcool em gel que eu havia pedido estavam em falta, não veio, que foram dois. E o brinde também é sanduicheira, que também não veio agora, que eles me ligaram e provavelmente virá na próxima campanha. Caso esteja disponível o produto. Eu vou ter que verificar no site as coisas que eu pedi e que não vieram. Tinha mais produtos, só que eu não tô lembrado o que é. Mas eu também tenho anotado aqui e depois eu vou verificar. E os lançamentos. O lançamento da campanha. O Lira. Então... Bora lá? Então, bora lá com o novo lançamento de Odorata. Olha! Cor linda? Eu adoro frasco azul. Acho lindo. Azul, vermelho e preto. Então, vamos lá. Ao que interessa, a borrifada da curiosidade. Gente... Que maravilha! Um pouco alcoólico na saída. Mas muito gostoso, gente. De cara já vem assim um floral. Um floral já com fundinho. Que dá pra sentir o fundinho lá de madeira. Já lá no fundo. Com adocicado misturado. Gente... Muito bom. Muito bom mesmo. Vou fazer uso. Vou sentir as notas. Pra depois vir aqui falar com vocês. Num vídeo. Somente para falar dele. Muito lindo. A embalagem já me conquistou. E a borrifada da curiosidade também. Gosto de perfumes com notas amadeiradas. Muito bom. Muito bom mesmo. Como sempre, Odorata. Tá de parabéns com a embalagem. E pelo jeito com a fragrância também. Recomendo. Quem não conhece ainda. Conhecer os produtos e a perfumaria Odorata. Que tá valendo muito a pena. Então, pessoal. Esse foi. Essa foi a minha caixinha. Da campanha 5. De Odorata. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.